Oi, eu sou o Gustavo Cui e hoje é dia de falar sobre o fraquíssimo episódio 3 de The Acolyte. No meu vídeo passado eu tinha comentado que esperava que nos próximos episódios The Acolyte tomasse fôlego e deixasse de ser apenas uma série morna, finalmente apresentando uma história que valesse a pena acompanhar, que mesmo com os tropeços enormes dos dois primeiros episódios, contar uma história do ponto de vista do Sith era, e continua sendo uma ideia genial, tanto é que livros de Star Wars vêm fazendo isso há bastante tempo. Mas o que o episódio 3 da série fez foi deixar um pouco mais difícil a tarefa dos fãs de continuarem se interessando por Star Wars, pelo menos no live action. Eu detesto ser uma pessoa negativa, principalmente quando se trata de uma franquia que eu adoro tanto quanto essa. Mas The Acolyte chegou com a promessa de nos mostrar o ponto de vista dos vilões, e no terceiro episódio nós ainda não temos nenhum vilão sendo apresentado pra que a gente possa ter o ponto de vista dele efetivamente. Na verdade, o grupo de bruxas da qual a May e a Osha costumavam fazer parte não seriam consideradas vilãs em nenhuma produção de Star Wars. Elas vivem quietas lá no lugar delas, sem incomodar ninguém no refúgio que elas criaram no planeta delas. Elas realizam ali a cerimônia de ascensão com as crianças, mas essa cerimônia é basicamente um rito de passagem, é quase como se fosse a crisma aqui no mundo real, as crianças foram crismadas. É só uma cerimônia de aceitação, uma formalidade. São os Jedi que vão até o santuário das bruxas pra exigir uma espécie de direito divino sobre as crianças que demonstram uma conexão mais forte com a força. Isso me lembrou demais daqueles filmes em que acontece um casamento na Idade Média e bem no meio da festa os guardas do rei chegam a cavalo pra levar a noiva porque a lei diz que ter a primeira noite com qualquer mulher que se case é direito sagrado do rei. Sabe esses filmes? Isso não é apenas uma afronta, é uma brutalidade, uma humilhação, quer dizer, os Jedi meteram o pé na porta durante a noite e forçaram a entrada no templo bem no meio de uma cerimônia sagrada dessas pessoas. Sério, quem tá escrevendo esses roteiros não parece ter entendido exatamente a natureza dos Jedi como seres benevolentes que eles deveriam ser. O que eu quero dizer com isso, cara, é que existem concessões que os fãs estão dispostos a fazer em favor da história e concessões que eles não estão dispostos a fazer. Por exemplo, fogo no espaço, como eu disse no vídeo passado. Se for só uma explosãozinha ali pra causar um efeito dramático, pode ter até um barulhinho, tudo bem, mas uma fogueira ardendo incessantemente no meio do vácuo do espaço sideral é abusar demais da boa vontade. Da mesma forma, usar a Carrie Annie Moss como clickbait pra matar ela com uma faquinha de descascar pera aos 10 minutos iniciais do primeiro episódio é sacanagem. Porque uma espada Juan matar uma mestre Jedi é uma coisa que desce muito quadrado pela garganta de qualquer um que tenha um mínimo de familiaridade com essa franquia. Mas tudo bem, foi só o primeiro episódio e a gente desse tipo de coisa passar acreditando que foi só uma derrapada ali na largada. Mas prometeu uma história contando o ponto de vista dos Sith durante o tempo em que eles estiveram escondidos. E ao invés disso apresentar uma história em que os Jedi agem como valentões sem nenhum motivo aparente, indo contra tudo o que já foi estabelecido nos filmes, séries, livros e quadrinhos até hoje, aí é um pouco demais. Nos prometeram uma coisa e estão nos entregando outra. Eu disse no meu vídeo passado que o conceito de um Jedi cometendo um crime, por um motivo que ele considera aceitável, seria um conceito muito interessante. Eu continuo afirmando isso. O problema é a forma como essa ideia está sendo entregue nessa série. Falta inspiração, falta sutileza. Pra que uma história assim possa convencer, ela precisa ser muito bem escrita, e era isso que a gente estava esperando. O terceiro episódio é um gigantesco flashback extremamente cansativo, enquanto todos nós estávamos ali esperando ver a luta da Mei contra o mestre Keunaka, o Wookie Jedi, o terceiro mestre da lista de alvos dela e provavelmente o mais difícil de matar. Nós fomos ali soterrados por um episódio inteiro contando uma história que poderia ter sido contada de uma forma muito mais atraente em 6 minutos e 12 segundos. Ao invés de nós vermos a história avançando pra finalmente descobrir quem está por trás do treinamento da Mei, se é realmente um Sith, nós fomos mandados 16 anos no passado pra ver uma série de acontecimentos que não faziam o menor sentido no final das contas. Tudo bem, esse flashback poderia ter algumas respostas sobre o motivo pelo qual a Mei se tornou tão ressentida em relação aos Jedi. Mas o episódio 13, infelizmente, é só uma junção de cenas sem inspiração nenhuma, sem brilho nenhum. Além dos Jedi agindo como bullying, brutamontes impondo a vontade deles sobre quem estava quieto no seu canto, quem é que vai acreditar que uma criança como a Osha, que é bem tratada tanto pela família quanto pela comunidade ao redor dela, vai escolher nunca mais ver a própria mãe como ela escolheu? Vivendo numa comunidade tão isolada e com regras tão rígidas, como diabos sabe o que é um Jedi? E como ela pode ter tanta certeza de que os Jedi são bons, mesmo com todas as pessoas em quem ela confia que vivem ao redor dela dizendo o contrário? Isso nunca explicado. Parece uma forçação de barra pra colocar as duas meninas, a Osha e a Mei, em oposição. O final do episódio é montado pra tentar nos convencer de que a Mei foi a responsável pela morte de todo o Coven das bruxas, porque ela pega o caderno de desenhos da Osha e coloca fogo nele. A Osha se vira pra pedir ajuda e quando ela percebe, a entrada do quarto já tá toda em chamas. A partir daí, a coisa vira uma confusão, em questão de um ou dois minutos, toda aquela estrutura das bruxas já tá em chamas, todas as integrantes do Coven, que são extremamente poderosas com a força, diga-se de passagem, já estão mortas. E, do nada, o Mestre Sol aparece pra salvar a Osha. Entende o que eu quero dizer com falta de sutileza? Tá na cara que alguma coisa aconteceu nesse meio tempo, que acabou com todo o Coven das bruxas. Provavelmente os Jedi atacaram e mataram todas as bruxas durante uma luta, o que também não faria nenhum sentido. Pode ser que isso seja mostrado mais adiante, mas se esse foi o caso realmente, por que não mostrar agora, velho? Por que não nos dar finalmente um motivo pra entender todo o ressentimento que a Mei sente pelos Jedi? E por que não nos dar esses mesmos motivos pra nós nos ressentirmos deles, pra que a gente possa se identificar um pouco com essa personagem? Quando a Osha finalmente acorda do trauma, da confusão, o Mestre Sol diz que a Mei colocou fogo em tudo e matou todo mundo, e talvez ele até acredite nisso porque os companheiros dele talvez tenham dito isso pra ele. Mas isso também não faria sentido porque um Jedi teria percebido a mentira, é só você ler os livros, qualquer livro de Star Wars que você vai perceber que isso não seria possível. É horrível dizer isso, mas esse episódio foi uma forçação de barra quase tão descarada quanto os piores episódios da série do Boba Fett e da série do Obi-Wan. Aliás, pelo menos a série do Obi-Wan teve altos e baixos. Eu sei que Star Wars nunca foi um exemplo de roteiro primoroso, e também não é exatamente um modelo de diálogos super inspirados, com exceção de O Império Contra-Ataca. Mas esse terceiro episódio foi a definição perfeita do que o Deadpool chamaria de roteiro preguiçoso. É difícil pedir boa vontade dos fãs quando você apresenta um produto tão desleixado. O que me deixa mais triste é que, mesmo sendo esse episódio todo focado no Coven da May, da Osha, ele teria vários elementos bacanas de serem explorados se os caras parassem um pouco e prestassem atenção no universo, na mitologia de Star Wars. Mas esses elementos são deixados completamente de lado, por exemplo, na primeira imagem do episódio, naquela panorâmica que acontece no planeta Brandock, a câmera passa por uma estrutura de pedras que é muito familiar para os fãs de Star Wars, um Force Hand. Os Force Hand são estruturas místicas e antigas dentro do universo de Guerra nas Estrelas. Eles são locais de conexão com a força, onde ela é extremamente poderosa e acessível. Eles atuam como pontos focais para os sensíveis à força, permitindo uma comunhão mais profunda e intensa com essa energia. Essas estruturas geralmente têm uma aparência antiga e rústica, muitas vezes lembrando círculos de pedra similares aos Handes da vida real, como Stone Hand aqui do nosso planeta, por exemplo. Eles são basicamente marcações de lugares poderosos com a força. Os Force Hand eram usados em rituais, em meditação e treinamento, tanto pelos Jedi quanto por outros grupos sensíveis à força. E eles também podiam ser locais de revelações importantes e de visões proféticas. Esses Force Hands aparecem em várias mídias de Star Wars, incluindo séries, animações e até quadrinhos. Você certamente deve se lembrar daquele Force Hand em Titan, quando Grogu conseguiu se conectar com o Luke Skywalker na série do Mandaloriano. Da mesma forma, esse buraco em frente ao qual as bruxas aparecem fazendo um ritual antes do ritual da ascensão parece ser um local poderoso com um lado sombrio, da mesma forma que aquela caverna em Dagobah de O Império Contra-Ataca. O ritual da ascensão, aliás, acontece justamente diante desse buraco, talvez para ajudar a focar as energias de todas as bruxas durante um evento cósmico, que é a união das duas luas no céu de Brandok, uma lua azul e uma lua vermelha, certamente uma referência ao lado sombrio e ao lado brilhante da Força, e por extensão também uma referência à própria existência da Osha e da Mei. Pelo que ficou subtendido nesse episódio, as duas crianças foram concebidas através do poder da Força, justamente por conta da presença das bruxas nesse planeta, o milagre que a mãe Anicea cita nesse episódio. É claro que a gente não pode deixar de lembrar do próprio Anakin Skywalker, que também nasceu como um fruto de um milagre da Força. Ele próprio era considerado uma vergência viva da Força pela Ordem Jedi. No caso dessas duas meninas, porém, eu acredito que nós estamos diante de um outro elemento da mitologia de Star Wars que é igualmente intrigante, mas que igualmente não foi citado. A Diade da Força. Caso você não saiba, a regra de dois do Sith foi precedida pela doutrina da Diade, que era um conceito centrado em dois seres sensíveis à Força e que tinham um vínculo único, que era inquebrável, que tornava esses dois seres um na Força. Lendas antigas se referem a Diade como a fonte de poderes únicos, como a cura e a capacidade de transferir objetos através do espaço. Esse elemento é melhor descrito no livro Os Segredos do Sith, que foi lançado em 2021. Apesar de não ser uma criação do Sith, a doutrina da Diade foi inscrita nas paredes da Cidadela Sith, uma antiga fortaleza localizada no planeta Hexagol, para lembrar ao Sith da importância da Diade na busca deles para alcançar o poder supremo. Os Sith antigos acreditavam que a Diade simbolizava o futuro do Sith e era a chave para alcançar todo o potencial do lado sombrio. A regra de dois, como filosofia, foi influenciada pelas experiências pessoais do Darth Bane, bem como pelo estudo das inscrições ancestrais do Sith. Mas aqui a gente tem uma contradição. A regra de dois dita que sempre deve haver um mestre e um aprendiz, garantindo que o poder do Sith não se dilua entre muitos, mantendo ali um ciclo de traição e ascensão que teoricamente fortaleceria a ordem. A Diade da força, no entanto, é uma espécie de antítese dessa regra. Em vez de competição e traição, a Diade se baseia na união e na interdependência. Essa conexão profunda desafia a estrutura da regra de dois, sugerindo que há formas de poder e influência na força que transcendem as tradicionais divisões de luz e escuridão dos Jedi e do Sith. A Diade representa, em última análise, a dualidade da força e a ideia de equilíbrio que é central para a mitologia de Star Wars. Onde a regra de dois do Sith foca na sobrevivência do mais forte através do conflito, a Diade mostra um equilíbrio que é alcançado através da conexão. Dessa forma, pode ser que uma Diade da força exista entre a Osha e a Mei, mas ela não seja efetiva por conta do bloqueio que a Osha tem em relação aos próprios poderes. Primeiro porque ela não aceitava o destino de se tornar uma bruxa no planeta natal e depois por conta da culpa e do luto que ela sentia durante o treinamento no Templo Jedi. É claro que isso é apenas a mais pura especulação, mas pelo menos você agora conhece o conceito de Diade da Força, que foi uma das inspirações para a criação da regra de dois do Sith. E esse coven de bruxas tem uma interpretação diferente da força em relação ao Sith e aos Jedi, que pensam de uma forma mais absoluta para o bem ou para o mal. Nesse sentido, essas bruxas me lembraram bastante da abordagem das Irmãs da Noite, que também é um clã de bruxas, só que do planeta Datomir. As bruxas de Datomir são um grupo de usuários da força que chamam esse poder cósmico de Magik, enquanto que aqui na série as bruxas desse coven acreditam que ela é uma espécie de fio central que liga todas as coisas. As Irmãs da Noite veem a Magik como uma energia mística, uma forma de mágica que pode ser manipulada através de rituais e encantamentos. Essa perspectiva é bem distinta da visão mais direta dos Jedi do Sith, que tratam a força como um campo de energia onipresente que pode ser controlado pelo puro treinamento. Para as bruxas de Datomir, a Magik é um elemento que pode ser convocado e moldado através do uso de amuletos, de ervas e também de palavras de poder. Uma característica marcante das Irmãs da Noite é o uso da Magik para realizar feitos como a reanimação dos mortos, a projeção de ilusões poderosas e até a transformação da própria aparência. Além disso, elas são conhecidas pelo domínio sobre o lado sombrio da força, mas, assim como acontece no coven da Osha e da Mei, isso não faz dessas personagens necessariamente vilãs. Elas têm ali suas próprias tradições, códigos e fazem uso tanto do lado brilhante quanto do lado sombrio. Eu realmente adoro essas outras interpretações de outros grupos sobre a força, porque elas mostram como esse poder é verdadeiramente misterioso. No final das contas, os Jedi e o Sith só compreendem uma parte muito pequena desse poder e são limitados pelas crenças na separação entre o bem e o mal. Vários dos outros grupos de usuários da força de Star Wars têm uma visão bem mais equilibrada desse poder cósmico. Quando a mãe Anicea diz que o resto da galáxia teme o poder considerado não natural dessas bruxas, ela pode estar se referindo à concepção das duas meninas por meio de técnicas do lado sombrio. Lembre-se de que o próprio Imperador Palpatine se refere a esses poderes em A Vingança do Sith como habilidades não naturais do lado sombrio. Dessa forma, o segredo sobre a concepção dessas duas meninas pode ser considerado uma heresia pelos Jedi e é por isso que as bruxas querem tanto se manter afastadas deles. E essa, aliás, é uma questão interessante. Caso você não saiba, o mistério sobre as circunstâncias do nascimento do Anakin Skywalker foram reveladas na revista número 25 de Darth Vader de 2017. Nessa história, o Vader usa justamente um Force Hand ao redor do qual o castelo dele em Mustafar foi construído para acessar mais conhecimento sobre a força. E durante essa viagem astral dele, ele descobre que ao invés de ter sido gerado espontaneamente pela força, como o Qui-Gon acreditava, ele foi uma obra de engenharia genética criado pelo próprio Steve Palpatine usando as habilidades passadas a ele pelo mestre Darth Plagueis. Lembre-se de que o Palpatine comenta com o Anakin que o Darth Plagueis tinha conseguido encontrar uma forma de gerar vida de onde ela não existia. Dessa forma, como essa série se passa justamente durante uma época em que o Darth Plagueis está rondando pela galáxia atrás de um aprendiz, não seria provável que o nascimento das duas gêmeas tenha sido de alguma forma auxiliado por ele, quem sabe como parte das experiências dele para gerar vida? É claro que uma origem ligada às experiências não naturais de um Sith seria um motivo suficiente para fazerem os Jedi serem atraídos para aquele lugar. Por que mais eles se interessariam para um grupo de bruxas que vivem isoladas sem incomodar ninguém num planeta que é desabitado? Essa seria uma revelação bastante interessante, você não acha? Mas eu começo a acreditar que existem poucas chances de uma reviravolta como essa acontecer nessa série, infelizmente. De qualquer forma, se você não for mais assistir a série depois desse terceiro episódio, pelo menos continue assistindo os reviews no canal. Assim a gente continua se vendo e você ainda vai ficar sabendo das referências que essa série ele vai trazer em relação ao universo maior de Star Wars. Não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar aquele like bacanérrimo para encher o coração do tato de alegria e contentamento. Eu vejo você muito em breve, cara, até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.